Ah! Chegou! Caramba! Finalmente chegou! Pra alegria do Jeff! Que legal! Vou logo avisando, gente. O que vão ver agora pode deixar vocês totalmente sem fôlego. Tá, preparem-se. 3, 2, 1... Abram os olhos! Tadã! Oh, legal! Não, Clarencio. Aqui em cima. Gizbo. Fúria voadora. Parabéns, amigão. É uma moça linda. Você é um cara sortudo. Agora vamos dar uma voltinha. Oh, oh! Ah, Clarencio. Ah, Clarencio. Não. Não. Ela não vai lá pra fora. Vai ficar aqui em cima. Dessa maneira vai poder ser impecável. Pra sempre. Jeff não quer ver ela voar? Aposto que a Gizbo. Fúria voadora vai voar bastante. Voar! No Esquadrão do Supremo Extremo. O desenho. Vão fazer uma maratona hoje. Aí pensei da gente ver o dia todo. Como está claro no artigo 227... Por que tanto papo? Não tem ninguém voando, nem lutando, nem nada. Eles estão lutando, Sumô. Mas com o poder da lei. Sumô! Sumô, aqui! Sumô, eu preciso de ajuda. Eu preciso brincar com o Bunyeko. Não consigo parar de pensar nele. Tá falando daquela robozinha que voa? Esquece. O Jeff nunca vai deixar. Sumô, eu prometo de coração que o Jeff vai aceitar, porque a gente não vai contar. Clarencio, não. Mas vai dar certo. Tem um plano perfeito. É só você distrair ele um pouquinho, tá legal? Qual é? Eu sei que você também gostou dela. Tá legal. Eu topo, então. Como está claro, na Constituição das Leis Robóticas, artigo 78, sessão 4, toda propriedade de robô será detida até o final... Cuidado, cuidado. Excelência, eu quero que apague dos registros o descontrole que eu tive há pouco. Ô, Sumô! Está claro que a testemunha não tem o emocional controlado. Eu já volto. Vou lavar a mão. E que qualquer pressão pode descontrolar suas ações. Tá, mas não esquece de lavar as mãos. Ô, Sumô, peguei a mulher voadora. Ah, que legal. Como você tirou sem estragar a caixa? Não me esqueça, não, Sumô, carequinha. Tem meus truques. Pois é, deu tudo certinho. Vamos botar ela pra voar antes que o Jeff descubra que ela sumiu. Pronto, lá vai ela. Não acredito. Calma aí, onde é que estão os meus amigos? Ah, até que não é ruim. É só colocar a cabeça de volta. Sumô, Clarencio. Ah, não. Cadê vocês? Achei. Eu estava pensando e vocês estão certos. Vamos brincar com a cabeça. Não, não. Está tudo bem. Não precisa, não. Besteira. Eu vou pegar agora pra gente. O que você disse, Clarencio? Dar uma voltinha, né? Eu já volto. Ai, ai. Jeff, espera. Jeff, eu estou com fome. Sumô, qual é? Agora não. Não, Jeff. Eu estou com muita fome. Se eu não comer nada, eu vou desmaiar. Ah, tá bom. Olha, eu posso ver se tem alguma coisa lá na cozinha. É isso aí. Vai correndo. Eu estou tonto. Beleza. Consegui um tempinho. Agora conserta o brinquedo. Relaxa. Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu conserto. Eu conserto. É só botar um pouquinho disso aqui. Ai, não. Bola, joguinho. Agora sim. É. O Jeff, você tem que começar a procurar uma máquina de pasta de arroz. Ah, tá bom. Eu já volto. Ai, a gente abre logo a Ginsbull. O que foi que aconteceu? Você não prometeu colar a cabeça? Ah, é. Cola. Você tem que falar a verdade para o Jeff. Eu sei que ele vai entender. Mas dá para consertar. É só enrolar ele mais um pouquinho. Calma aí, Jeff. Não tira suas conclusões. Deixa eu explicar. É uma história curiosa. Aliás, é bem engraçada. Olha, eu estava no banheiro e eu vi um barulho estranho no seu quarto. Ai eu fui correndo para lá e vi... É, era um gambá. Ele entrou pela janela e ia quebrar seu brinquedo. Ele não disse nada, mas eu sabia. Dava para ver nos olhos. Ele quebrou e aí eu disse, seu malvado, conserta isso antes que o Jeff veja. Mas você sabe como são os gambá. Eles não consertam nada. Não são castores. O que eu estou tentando dizer é... Toma aqui, de nada. Foi isso mesmo, né, sumô? Não, Clarencio quebrou. Clarencio! Ai, ele não deu. Jeff, preciso te ajuda. Você, por acaso, ia o manual. Para, para! Ok, você nunca me escuta. Você nunca é espreito que eu penso. Eu só queria brincar com meus amigos. Quem é que comprou brinquedos e guarda na prateleira? Jote!